Fala Rapi, beleza? Eu sou o Gaspar, hoje eu vou falar sobre o episódio que me marcou muito quando eu era criança, estou falando do episódio Irmã Torcida das Meninas Superpoderosas de 1998, esse episódio conta a história de Bunny, a quarta menina superpoderosa que foi criada pelas próprias meninas para ajudar a salvar a cidade de Townsville, mas as coisas não saem como elas esperavam e a Bunny acaba causando mais problemas do que soluções e o final desse episódio é de partir o coração. Então se você quer saber mais sobre esse episódio, continue assistindo esse vídeo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Vamos nessa! O episódio começa mostrando as meninas superpoderosas em ação, lutando contra vários vilões e salvando várias pessoas, elas estão tão ocupadas que nem tem tempo para descansar ou se divertir, elas estão exaustas, mas mesmo assim, elas têm que cumprir suas responsabilidades em casa, como limpar o quarto, lavar a louça, tirar o lixo, fazer a lição de casa, entre outras coisas, é muita coisa para as três meninas superpoderosas, então, elas têm uma ideia, criar uma nova menina superpoderosas para ajudá-las nas suas tarefas. Elas invadem o laboratório do professor à noite e pegam um livro preto que explica como ele criou as meninas superpoderosas, mas elas não seguem a receita original, que é açúcar, tempero e tudo que é de bom e um pouco de substância química, é claro. Elas usam seus próprios ingredientes, que refletem as suas personalidades. Enquanto elas estavam misturando os ingredientes, elas acidentalmente derrubam o elemento X na mistura, que é o ingrediente mais importante. Com uma explosão, a nova menina superpoderosas nasce, mas ela não é como as outras, ela é enorme, desajeitada, desdentada e mal cabe em suas roupas. Ela se chama Bunny e ela fala de um jeito estranho. As meninas ficam surpresas, mas elas tentam disfarçar. Elas apresentam a Bunny como sua irmã e explica que ela tem que voar por aí e mantém a cidade segura do crime. Ela solta uma Bunny na cidade e espera que ela faça um bom trabalho, mas a Bunny não entendeu muito bem o que é ser uma super heroína, o que faz o maior sentido né? Ela literalmente acabou de nascer. Ela confunde os bandidos com os mocinhos e faz tudo errado. Ela solta os prisioneiros da cadeia e prende os policiais. Ela bate nos bombeiros e salva os incendiários. Ela destrói os prédios e ajuda os ladrões. Ela causa um caos na cidade e as pessoas ficam com medo dela. As meninas viam as notícias na TV e ficam horrorizadas. Elas vão atrás da Bunny e a repreendem. Elas dizem que ela fez tudo errado e que ela ainda não está pronta para ser uma menina super poderosa. A Bunny fica triste e vai embora, mas logo depois as meninas se arrependem do que disseram. Elas percebem que a Bunny só queria ajudar e que ela não sabia o que estava fazendo. Elas percebem que elas foram as irmãs torcida e não a Bunny. Elas chamam pela Bunny e pedem para ela voltar, mas neste momento a Bunny já está longe e não ouve elas. Neste momento a cidade é atacada por uma gangue de criminosos que escapam da cadeia graças a Bunny. Eles estão armados e querem se vingar das meninas super poderosas. Eles começam a bater nas meninas que caem no chão feridas. As meninas estão em perigo e precisam da ajuda da Bunny. A Bunny ouve os gritos das meninas e volta para salvá-las. Ela enfrenta os criminosos e os derrotas com facilidade. Ela mostra sua força e sua bondade, salva as meninas e a cidade. E ela se torna uma verdadeira menina super poderosa e as meninas ficam orgulhosas dela. Elas agradecem a Bunny e pedem desculpa e dizem que ela é a sua irmã e que elas a amam. Mas aí acontece o pior. A Bunny começa a brilhar e a tremer do nada. Ela diz que está se sentindo estranha e que algo está errado. Do nada, ela explode e desaparece. Ela morre e deixa as meninas sozinhas. Esse episódio mostrou que a vida é cheia de surpresas tanto boas quanto ruins. Ele mostrou que as aparências enganam e que o que importa é o que está dentro das pessoas. Mostrou que as pessoas podem mudar e que o perdão é extremamente importante. Mostrou que a morte é inevitável e que devemos aproveitar cada momento de nossas vidas. Mas nesse contexto, a Bunny era uma pessoa boa e que nós éramos os vilões. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? Me conte aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E se vocês conhecem algum outro episódio tão triste quanto esse. Até o próximo vídeo e corta.